Música As nossas apresentações No quadro azul Exame 70 quilos Representante da F.R.E.S. Senhoras e senhores, recebam O Rostradão Lágui Música 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 Exame 70 quilos Representante da equipe G.F.R.E.S. Senhoras e senhores, recebam Capião Música Vídeos Vídeos P有沒有 E aí Vídeos Obrigado. 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 Isso, coloca o pé no quadril. Coloca o pé no quadril. Lourinho, faz um laço com esse braço aí, ó. Vamos ver os dois braços dele soltos. Isso, vamos bater nele também. Ele tá ali nas paradas da cadeira. Que triagem aí, Lourinho. Solta a grave. Solta a grave. Tira essa mão daqui, Lourinho. Tira essa mão daqui, ó. Tira essa mão da perna dele, Lourinho. Tira essa mão da perna dele, Lourinho. Vai, vai, vai. Faz um laço, faz um laço. Tira essa mão daí, Lourinho. Tira essa mão daí. Isso. Vamos lá. Lourinho, coloca o pé no quadril dele, Lourinho. Coloca o pé no quadril, Lourinho. O pé no quadril, Lourinho. Sem levantar. Isso. Agora empurra ele. Os dois pés, os dois pés. Os dois. É o triângulo. Vai, vai, vai. Fecha. Não deixa ele sair de baixo. Vai, vai. Fecha esse triângulo. Não deixa ele passar, Lourinho. Lourinho, calma, calma. Coloca o barrigado, Lourinho. Coloca o barrigado, Lourinho. Vamos, Lourinho. Vamos, Lourinho. Usa a terra. Usa a terra. Usa a terra. Isso. Vai, 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 vai. Lourinho, já tá acima, Lourinho. Não se despegue. Não se despegue. Vai, Lourinho. Vai, Lourinho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não se despegue. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aplausos 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 Vem esse esgrimo de novo, Lourinho. Vem esse esgrimo, Lourinho. Vem esse esgrimo aí, Lourinho. Marrota aí, Marrota aí, Marrota. Cadê aí? Vem esse esgrimo, Lourinho. Yeah! Vamos lá, Lourinho! No, Lourinho! O que é isso? Agora respira! 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 Não pega a posição! Tem tempo que não passava! Tranquilo! Tranquilo! Tá de boa! Vai bater! Vai bater! Deixa ele bater o seu passe igual! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Vai bater! Tá bater, ó! Vou bater! Vou bater! Vai bater! Caralhar! A państwa nele! A państwa vadio! A państwa vadio! A państwa vadio! Amém! 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 Joga a cabeça aí pra baixo ali! O Lourinho, que posição a manter aí na sua perna, esquiva o Juleiro! A gente tá morto ali! 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 Quer que she viga? A gente tá morto ali! Vamos lá! Não vai, não vai, não vai. 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 Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, 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 não vai, não vai.